No caso do presidente Collor, houve uma CPI que investigou. E essa CPI detectou atos ilegais, atos que evidentemente ofendiam a probidade, e com base nisso foi feito um juízo jurídico-político sobre o caso do presidente Collor e decidiu o seu afastamento. Muito diferente do que acontece agora. Ninguém acusa a presidência da República de desviar dinheiro público, de ser desonesta no trato da coisa pública, não. Ninguém fala que ela se locupletou, que tem contas no exterior. O que se fala é que foram feitas certas situações de remanejamento orçamentário, de natureza contábil, que seriam ilegais. Ora, isto em si não é grave para um processo de impeachment. Também isto está sendo feito sem que o Tribunal de Contas emita parecer sobre as contas de 2015 e sem que o Congresso Nacional avalie isto. Ou seja, nada foi investigado seriamente. Nos casos das pedaladas, como eu disse, nem temos ainda a possibilidade de configurar um ato. E mesmo que ato tivesse, eu não tenho também o dolo, a má fé, porque o Tribunal de Contas admitia esta possibilidade. Só para você ter uma ideia, no caso dos decretos de suplementação, o presidente Fernando Henrique baixou 101 decretos como este, em características absolutamente semelhantes a este que Dilma Rousseff baixou. E o Tribunal de Contas da União entendeu que era tudo regular. O mesmo aconteceu no governo Lula. Agora, subitamente, o Tribunal de Contas entendeu que não, 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 isso é irregular. Ora, o que nós temos? Nós temos que, então, daqui para frente se muda o jogo, se é ilegal. Mas não se tente aplicar retroativamente para o passado uma situação que era legal. Seria o mesmo que você andasse numa estrada e tivesse lá uma placa, velocidade máxima de 80 km. Aí se muda para 60 km e eu digo, olha, aqueles que no ano passado andaram acima de 60, serão multados. É um verdadeiro absurdo.